E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra você como criar um aplicativo com React Native Então siga no vídeo, que certamente você vai aprender muita coisa bacana pra desenvolver um aplicativo, beleza? Basicamente, pra você que não sabe, React Native é um framework de JavaScript para desenvolver aplicativos mobile Então com ele, a gente vai conseguir gerar um aplicativo tanto para Android quanto para iOS Um único código, dois aplicativos você pode gerar, tá? Claro que você pode fazer adaptações tanto pra um quanto pra outro, né? Tipo, alguma coisa que você quer que só apareça no Android ou algo que você quer que só apareça no iOS É possível fazer, tá? Mas a gente vai fazer aqui um exemplo bem simples E a gente vai utilizar o Expo, tá? Que é basicamente uma ferramenta pra facilitar o seu desenvolvimento Então pra você que tá começando, é muito melhor começar com o Expo Que aí você vai conseguir entender melhor e tal Bem, a diferença do Expo pro CLI, né? Que seria o React Native normal É que no caso do Expo, você vai ficar meio limitado às bibliotecas que o Expo libera você usar No caso do CLI, você pode utilizar qualquer biblioteca para React Native, beleza? Então caso o seu projeto vai crescer bastante e você precisa usar bibliotecas que o Expo não libera Não recomendo que você utilize o Expo, beleza? Você pode começar pelo React Native do CLI, né? E mesmo com o React Native do CLI, você pode utilizar as bibliotecas do Expo Então geralmente essa vai ser a melhor opção da seguir pelo React Native do CLI E se você quer se tornar um programador como eu, confira o curso Programador BR Que foi o curso que eu fiz quando eu comecei E esse curso me ajudou muito quando eu tava começando A aprender as segundas que eu precisava no menor tempo possível, beleza? Então com esse curso eu consegui entrar na minha caixa de trabalho muito rápido mesmo É claro que caso você tenha interesse, tá? Pode ir lá conferir o vídeo E não esqueça de utilizar o cupom ARTURPC Pra você adquirir um desconto caso você tenha interesse, beleza? Então, introdução aqui dada, vamos começar aqui o projeto, beleza? Então o primeiro passo que você deve fazer é instalar o Expo Você pode instalar com o Yarn, com o NPM e tal Vai instalar global na sua máquina E aí você vai poder utilizar o comando pra iniciar seu projeto React Native, beleza? Então o comando seria exp.init e o nome do seu aplicativo No meu caso eu vou colocar, por exemplo, app.rn, né? Que seria o React Native, beleza? Então vai ser app.rn, vou iniciar E aqui ele já tá perguntando como seria o template que eu vou querer Eu vou colocar então esse blank aqui que seria o normal Agora ele tá começando a instalação dele E foi! O exp terminou de tirar aqui, tá? Então ele já instrui o que é pra gente fazer No caso eu vou dar o CD e o nome do projeto Pra entrar na parte dele Então eu vou dar aqui um CD App Então se eu completar com o tab já vai E agora eu tô dentro do projeto, tá? Então dá pra ver as pastas que estão aqui Vou dar um code de ponto pra abrir o projeto, beleza? É basicamente assim que o projeto vem no seu VS Code Temos aqui o app.js Que seria onde o aplicativo vai rodar E aqui a NodeModule, aquela pasta que o React tem de muitas dependências Então aqui tem, por exemplo, os assets Seriam os ícones, né? Ou imagens Então tem aqui, ó As imagens do expo Basicamente isso, tá? No patch.json Temos aqui os comandos que a gente vai utilizar As dependências Tem o expo, o react, o actionative Por aí vai, beleza? Então agora o que eu vou fazer É iniciar esse projeto Posso dar um yarn start Que eu abri o projeto na web Ou então poderia também Dar um yarn start Android Pra abrir no meu emulador, tá? Uma coisa muito bacana do expo É que você pode, por exemplo Colocar o exo pra rodar Pegar o seu celular E escanear o QR Code que ele vai te mostrar Assim você vai poder divulgar em tempo real O aplicativo pelo seu celular Sem precisar estar conectado com o computador Então isso é muito bom Pra caso você tenha um PC que não seja tão forte assim E não aguente, por exemplo, o emulador Então esse problema já seria evitado Então no meu caso aqui Eu poderia fazer isso Mais um celular que está gravando o vídeo E eu vou colocar no meu emulador, beleza? Então eu vou clicar aqui ó Run Android By Device Emulator, beleza? Então aqui ele vai procurar o emulador E vai tentar abrir Agora eu consegui Eu tive que atualizar o aplicativo do expo no emulador, tá? Então você tem que deixar ele o mais atualizado possível Ele reclamou disso aqui antes E agora está pronto Agora podemos ver o aplicativo no emulador, beleza? No seu caso poderia ser no seu celular também Vamos aqui abrir no app.jts Que é onde a gente pode começar a mexer no nosso aplicativo Então por exemplo Se eu quiser trocar o texto aqui Colocar Arthur PC E já está atualizando bem rapidamente Se eu quiser utilizar de outra forma Eu posso mudar a cor de fundo Mudar aqui os estilos, né? Se eu comentar esses dois aqui ó O que vai acontecer Vai subir aqui pra cima Basicamente é isso aqui Se você já conhece o React.js Você vai ver que é muito parecido Nesse caso do React.js Ele não tem, por exemplo, as divs do HTML Mas a estilização do CSS é muito parecida Pode deparar que por exemplo aqui tem o flex, né? Que você conhece do CSS na web Tem o background de color Que é bem definido de fundo E por aí vai No caso dos componentes aqui ó Não vai ter div, não vai ter h1 Não vai ter nada nesse sentido Você vai ter uma view Que seriam como se fosse as divs Só que você vai utilizar de alguma forma, tá? Não vai ter nenhuma estilização pré-definida E os textos também vão ser textos no geral, né? Então se você quiser fazer um h1 e um h2 Você vai utilizar o componente de texto E vai estilizar de forma diferente Por exemplo Eu posso vir aqui e criar aqui um text Que ele utiliza o texto E passar aqui font-size Colocar 30 Font-weight Colocar load Repare, tá? Que aqui Tá em camel case, tá? Na web Provavelmente você utiliza assim Dando um tracinho E assim Só que no style sheet do React Nation Ele muda só esse detalhezinho, tá? Você pode utilizar outras bibliotecas pra utilizar Por exemplo, o style de convenience Que aí ficaria muito parecido com o web mesmo Vamos salvar aqui A hora que se eu salvar Não vai funcionar, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso passar essa propriedade Que é o estilo Que nem passou aqui pra view Só que pro text Em vez de ser o container Vai ser o text Beleza? Então vou salvar aqui Só pode reparar que o texto já aumentou E já colocou em negrito Beleza? Então é basicamente assim Que a gente começa o aplicativo A gente já pode fazer muita coisa por aqui Mas vamos agora pro próximo passo Beleza? Vamos agora falar um pouco Sobre a estrutura Que eu costumo utilizar nos projetos, tá? O primeiro é criar aqui uma pasta S&C Seria o source, né? Onde a gente vai colocar o nosso código E aqui eu vou criar algumas páginas Como por exemplo Pages Onde vão ficar as páginas da aplicação Components Seria onde vão ficar os componentes, tá? No React Você pode criar um componente E replicá-lo em vários lugares, tá? Pra algum componente Por exemplo, vamos supor Que você vai ter um título Um tamanho específico Uma coisa específica E se esse título For repetido em várias páginas diferentes Aí seria bom você separar isso Um componente Pra você poder reaproveitar o código, beleza? Sem ficar repetindo no caso Então eu vou criar aqui também A pasta routes E acho que esse aqui é o mais importante, né? Então eu vou criar aqui um componente Um header Então aqui você pode ver Que ele criou aqui um componente, tá? Só que tá com o tss Que é o TypeScript Vou mudar pra tss Já que a gente não tá utilizando TypeScript no momento Faz as modificações aqui Tirar Beleza Então aqui a gente já tem um exemplo Do que seria um componente Vamos ver qual foi a utilização padrão Que o componente trouxe Então eu vou vir aqui no app, tá? E vou importar esse header Então pra você importar algo De outro arquivo Ou de um biblioteco Você começa a utilizar o import Então eu vou dar o nome de header From src Barra components Barra Header Você pode ver que ele é o mesmo Recomendor aqui E como é o index, tá? Ele vai automaticamente pegar Então eu não preciso escrever Por exemplo, index Modo tss Ou algum sentido Só assim já resolve Então eu vou colocar aqui, ó O header aqui em cima, né? Do título Nossa, pode ver aqui que bugou Por que que isso aconteceu, galerinha? Ah, tá Acho que eu entendi Acho que tá voltando aqui Um flashback Bem, então aqui Importei o header Coloquei E olha que brisa que aconteceu, né? Pode parar Está uma loucura muito louca aqui Porque, no caso lá o header Ele está com flex zoom, tá? Então eu vou tirar aqui, né? Pra melhorar um pouquinho a situação E a partir daqui A gente pode criar um componente Que vai ser replicado em vários lugares Mas no caso, né? Como não vou precisar de um header Esse aqui foi mais um exemplo Pra mostrar, né? Eu posso, por exemplo, trocar por um botão Alguma coisa assim Ou, né? Colocar vários textos Você pode ver que vai aparecendo aqui, ó Então isso aqui Eu tô mudando nos componentes Tá afetando lá o app.js, beleza? E aqui também tem um detalhe, né? Aqui você pode ver que tá passando Esse children aqui nesse header, tá? Seria o filho do componente, tá? Então se, por exemplo, lá no meu app Eu, em vez de passar o header assim Passar dessa forma E escrever alguma coisa dentro, né? Colocar, por exemplo, um outro componente Ou um texto, né? Vou colocar aqui, tipo Igual isso aqui Dentro do header Então você pode parar aqui Dentro do header Tá passando, né? Esse text Que eu passei aqui agora, né? Então se eu olhar lá dentro Seria esse children aqui, tá? Vou tirar esse monte de header Ficar um pouco mais simples Salvar aqui Vou passar um color aqui, né? Pra ficar mais claro de ver Então você pode parar aqui Como é que fica Eu coloquei no app.js E se eu, por exemplo, duplicar Esse componente Você pode ver que ele mantém, né? O mesmo sentido Então eu posso fazer isso Em vários lugares diferentes Da aplicação Então eu vou tirar aqui Porque eu não vou precisar De utilizar esse header Vou deixar ele no canto E agora eu vou começar, né? Mexer com as rotas da aplicação Beleza? Então agora vamos criar Algumas páginas Pra gente poder fazer a parte Das rotas da aplicação Bem, então basicamente Eu criei duas páginas Que seriam uma home E uma dashboard, tá? Você pode reparar Que as duas estão muito parecidas, né? Eu basicamente só Coloquei aqui uma view Que seria como se fosse uma div E o texto aqui Embaixo a estilização deles, beleza? Então tá muito parecido os dois Só mudou mesmo os nomes, beleza? Então eu vou mostrar pra você Como ficaria, né? Importando uma página aqui Então eu posso, por exemplo Tirar aqui essa view E importar aqui Em vez do header Que seria a home, beleza? Então lembrando que tá Vendo da página pages E o nome da página é home Então eu vou colocar aqui Home, beleza? Então salvei aqui Você pode reparar que já mudou completamente, né? Que aqui tá ocupando a tela toda Afinal lá Eu tô pegando tanto A largura de 100% Flex zoom E tal Então aqui você pode ver Que essa aqui seria A minha tela de home, beleza? Então eu posso mudar aqui a vontade E se eu quiser mudar Por exemplo pra dashboard Né? Teria que fazer alguma coisa Por exemplo Duplicar aqui E mudar pra dashboard Então se eu mudar aqui Por exemplo pra dashboard Vou reparar aqui Que basicamente O que mudou é o nome Só que no caso Eu quero navegar em essas telas E o que eu vou precisar pra isso Vai ser a biblioteca Reaction Navigation Beleza? Você pode utilizar outra biblioteca Mas certamente Essa é a mais famosa E mais utilizada Beleza? Então galera O primeiro passo Pra você utilizar A biblioteca de navegação É procurar a documentação dela No meu caso É a Reaction Navigation Então vamos dar uma olhada Aqui na documentação Que ele vai explicar O que é pra fazer Então pode reparar Que por exemplo Aqui na documentação Tem aqui a explicação Pra um projeto em Expo Que seria isso aqui E o projeto que seria O Bear Que seria o Reaction.it.alise Sem o Expo Beleza? Você pode reparar Que nessa documentação Por exemplo Tem uma separação Entre o projeto com Expo E sem o Expo Em cima né Que seria aqui ó Projeto com Expo Tem aqui a explicação tá Então aqui tá falando do Expo e tal E sem o Expo Seria esse Bear Reaction.it.project Beleza? Então vamos pegar aqui ó Basicamente É pegar os comandos Vou utilizar aqui o EARN E vou começar a instalação Dos pacotes Beleza? E depois instalar as dependências A gente tem que reiniciar o projeto né Então vamos colocar aqui de novo Pra rodar No meu lado Então beleza O projeto tá aqui de novo E agora eu vou começar A configurar as rotas Beleza? Vou criar aqui Um arquivo de configuração No index.gts.routes Beleza? Bem então basicamente Esse seria o arquivo de configuração Do React Navigation Você pode conferir isso lá Na documentação Então basicamente aqui ó Tem um stack né Que seria a navegação em pilha Com ele Vou criar um navigator E as telas né Que seriam a No caso a home e o dashboard Se você tiver vários tipos de navegação Tá? Você vai utilizar a navigator diferente Por exemplo Você vai juntar um tab Com uma stack navigator Mas como esse não é um caso Isso é um exemplo mais simples Agora eu vou vir lá no app.gts Vou importar as rotas Só que eu não posso simplesmente Colocar aqui tá? Eu preciso colocar O navigate container em volta Pra não dar erro Beleza? Então basicamente aqui no app.gts Temos aqui Two roads E o navigate container em volta Vou excluir esse aqui Que a gente tá utilizando no momento Né? Não vou apesar disso no app Então basicamente aqui A gente tá com Basicamente pronto né Então eu posso mudar aqui Por exemplo de home Para dashboard Né? Se eu quiser mudar a rota inicial Então se eu dar um Reload aqui com No caso No teclado é RR Você pode ver que ele abriu Já na dashboard Beleza? Então se eu colocar aqui em home Né? E atualizar né? No caso Iniciar o aplicativo Ele vai abrir na tela inicial Na home tá? Então você pode fazer isso Com qualquer tela que você quiser Então o que a gente vai fazer agora É navegar entre as telas Beleza? Bem então pra começar aqui Eu posso pegar né? O navigation aqui Que é uma propriedade Que o próprio React navigation passa Para os nossos componentes de página Beleza? Então eu posso vir aqui E por exemplo Colocar um botão Eu vou importar o botão Do react nation No caso Não vai ser uma botão Tem um que se chama Touchable Ou past Então eu posso pegar ele aqui Vou colocar aqui embaixo O touchable past E vou colocar um texto dentro Por exemplo Algo parecido com isso Só que sei lá Ir para dashboard Basicamente coloquei um botão aqui embaixo Você pode ver que aqui é clicável Então dá essa animação de opacidade Quando eu clico Eu vou colocar aqui On press Seria como se fosse Um clique na web Só que no caso é press Você não tá clicando Você não tá com o mouse Eu vou colocar aqui o navigation Que eu peguei daqui .navigate E eu vou colocar o nome da página Que eu quero ir No caso vai ser Dashboards Então salvei aqui Cliquei E olha só Voila Mudou de tela Então o que aconteceu aqui Eu peguei esse navigation Que foi uma propriedade Que o próprio React navigation Passou pro componente aqui E com ele Eu fiz a navegação Com esse navigation .navigate Eu passei a tela Que eu quero ir E aí eu consegui navegar Você pode reparar que Aqui já tem um botãozinho De voltar Configuração padrão Do react navigation Tanto que aqui também tem Um headerzinho Que também posso tirar isso Beleza Nessa parte aqui Eu posso passar Com uma options Que aí eu poderia passar Por exemplo O title Sei lá Arthur PC Então você pode reparar Que eu consigo mudar O título Apenas Passar uma opção Aqui nessa parte Aqui de rota Da mesma forma Eu posso tirar Também o header Se eu quiser Então se eu não me engano Aqui eu acho que é Header Chau Você pode reparar Que ele está recomendando Aqui Então basicamente é isso Se eu passar mal de cima Eu posso ver É um booleano Se eu é como falso Vamos ver o que acontece Ele basicamente tirou o header Então isso você pode Configurar da forma que você quiser Mesma coisa Você pode passar pra outra tela Pra ela não ficar com aquele header Ali Então basicamente Agora você está sem o header Padrão do react navigation Beleza Então agora vamos aqui Para a próxima parte Seria fazer a mesma coisa Eu posso de novo vir aqui Pegar o navigation E colocar um botão Algo parecido Vou copiar aqui Para acelerar o processo Só que claro Tem que lembrar Que tem que importar Esse touchable pass E aqui em vez de dashboard Vai ser home Então aqui também vai ser home Que eu vou querer voltar pra home Então se liga Estou aqui na home Fui pra dashboard E da dashboard Posso voltar pra home Beleza Só que Se você voltar Para a tela anterior Você não precisa colocar O nome daquela tela Você pode simplesmente utilizar Navigation.goback Beleza Então vai dar o mesmo efeito Fui pra home Voltei pra dashboard Beleza Então não precisa colocar O nome da tela Quando eu quero voltar Pra tela anterior Beleza Então a partir daqui Você pode construir Vários aplicativos Moldando eles Da forma que você quiser Então você pode reparar Que aqui você pode fazer Várias mudanças E dar apretado Do jeito que você quiser Por exemplo Aqui eu mudei a cor Da página dashboard Beleza Então você pode reparar Aqui o fundo mudou de cor Eu posso vir aqui Mudar a cor do texto Por exemplo Red Pode reparar que o texto Com vermelho E por aí vai Posso mudar Se eu quiser botar 50 Vai aumentar gigantescamente Aumentar a fonte Então posso por exemplo Passar uma propriedade De botão Então se eu quiser Por exemplo Deixar ele com Background color Vou mudar aqui pra sei lá Vou colocar um 3333 Que é um make um cinza Então se eu passar aqui E fazer o mesmo esquema Que tá aqui Basicamente ele tá no container Vou pegar Vou passar aqui Do botão Passar uma propriedade pra ele Então vou colocar aqui De button Inclusive O próprio que tá recomendando Beleza Então você pode reparar Que hora eu deixei o fundo dele Mais escurinho Eu posso colocar Por exemplo um padding Com padding 10 aqui Ó Falta a vila Importante E aí ó A partir daqui você vai Criando seus componentes E vai te dar na aplicação De uma forma que você Bem entender Beleza Me conta aí nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou dessas dicas Tá E se tem algo pra acrescentar Alguma sugestão Algo do tipo Beleza Então não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Beleza Agora que você já está inscrito Eu te vejo No próximo vídeo Valeu falou Até mais E fui